De 6 a 8 de outubro, o município gaúcho de Canguçu, aqui pertinho, recebeu a Feira de Sementes Criolas e Tecnologias Populares. O evento, que acontece a cada dois anos, valoriza a agricultura familiar e as expressões artísticas e culturais dos povos da região e ainda fomenta a sustentabilidade ambiental. Além dos dias ensolarados, a população de Canguçu teve outro motivo especial para sair a passeio. A 8ª edição da Feira Estadual das Sementes Criolas e Tecnologias Populares aconteceu no Ginásio Municipal, com uma série de exposições, comercialização de produtos da agricultura familiar e apresentações culturais. A feira já vem sendo pensada, ela sempre acontece de dois em dois anos aqui no município, já está na sua 8ª edição, então já é tradicional no nosso município. E ela começou a ser pensada em agosto de 2016, então já foi uma construção de mais de um ano para nós estarmos chegando nesse resultado hoje aqui, de entidades parceiras, tanto do setor público quanto entidades da sociedade organizada, ligada à agricultura familiar, que promoveram o evento. Para nós estarmos aqui hoje e defender esta causa da feira, das sementes, da agroecologia é significativamente importante. Uma porque nós nos originamos desse meio e outra porque entendemos que somente desta forma nós vamos estar conseguindo manter um ambiente, manter um espaço para as nossas crianças, para os nossos jovens, estar conseguindo um alimento mais saudável, um alimento que garanta saúde para eles também. O evento recebeu visitantes de diversas partes do estado, como os estudantes universitários que participaram do 2º Acampamento da Juventude Rural. Além disso, contou com exposição de animais, artesanato e com novidades para a produção rural que foram apresentadas nos espaços da Embrapa Clima Temperado e da Emater. Para a Embater que trabalha na assistência técnica das pequenas propriedades rurais, onde a predominância é da semente crioula em muitas destas, para nós é de extrema importância poder estar presente neste evento, não só como apoiador, mas também na comissão organizadora, porque esse evento faz com que se preserve as nossas sementes, as sementes que vêm dos nossos antepassados, muitas dessas sementes que já serviram para a produção de outras sementes melhoradas, mas que essas sementes que existem hoje ainda nas pequenas propriedades são de extrema importância para a manutenção da biodiversidade no nosso meio rural. As pessoas estão envelhecendo e precisamos dessa sucessão familiar e a sucessão familiar do jovem, esse jovem que vem tomar conta dessas propriedades, ele tem que resgatar essa semente, resgatar o uso de plantas medicinais, resgatar essa semente que vem dos seus antepassados, que é uma semente que já vem adaptada ao clima, adaptada àquela propriedade. Esses agricultores dessa região especial aqui de Canguçu, tem essa dágida de poder ao longo das gerações ter guardado as suas sementes, suas mudas, e isso é de uma riqueza fundamental para um país, um país mega diverso como o Brasil, e que trabalha justamente essa lógica cada vez mais pautada pela sociedade, de produzir alimentos com bases saudáveis. Aqui nós temos um espaço de produção a partir das sementes crioulas, do trabalho muito forte que os guardiões de sementes fazem ao longo das suas gerações, incluindo agora os guardiões mirins, de preservar essas sementes, esse material genético, conviveu ao longo das gerações com as mudanças do clima, com as pragas, com as doenças, portanto, é uma genética que pode produzir muito bem, com menos dependência dos insumos, que hoje o Brasil é um país grandemente importador de insumos, portanto, esse é um trabalho que precisamos cada vez mais valorizar. O município de Canguçu, ele é a capital da agricultura familiar, e ele congrega várias diversidades, nós temos aqui no município o maior número de comunidades quilombolas registradas, nós temos um grande número de assentamentos rurais, nós temos mais de 14 mil pequenas propriedades rurais. E essa diversidade toda, hoje, ela se congrega aqui nesse evento organizado pela Cooperativa União e pela União também das associações do município de Canguçu, então a gente tem aqui um pouco de toda essa diversidade, a gente consegue nesse período, nessa organização, através da sociedade civil, e também com um pouco de apoio do poder público, a gente consegue dar destaque a toda essa potencialidade que o município de Canguçu tem.